A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito longe de casa. Em outra linha do tempo, pra ser mais preciso. O quê? Você também é... Um guardião do tempo? Sim. Nós dois? Como isso é possível? A batalha pela Ampulheta de Crônica rasgou a trama do tempo. Onde antes havia uma linha do tempo, agora são muitas. Cada nova linha do tempo contém um resultado possível da batalha. Na minha, eu virei o guardião do tempo. Na sua, foi você. Em outras, pode ser Jade, Sindel, até Kano. Há infinitas possibilidades. Se uma linha do tempo gerou várias, e nós dois fomos parte dela, então, você é meu Liu Kang. A mesma pessoa que batalhou contra você no pátio de Shang Tsung, que lutou ao seu lado no Coliseu. Que sorriu de orgulho quando você se tornou Khan de Exoterra. Por que o destino sempre conspira contra nós? Pra nos negar os mais simples prazeres? Eu não sei. Talvez em uma das muitas linhas do tempo, eles sejam nossos. Quem me dera ter sido trazida aqui pra isso. Mas, aposto que se trata de algo muito sério. Qual tarefa nos espera? Eu vou contar. Mas primeiro, vamos reunir mais de nossos velhos amigos. Shang Tsung, um titã? Ou o poder da ampulheta? Sim, Kung Lao. Ele ameaça todas as linhas do tempo. Ele não sabe que existem outras, além da dele e de Liu Kang. Por ora. É só uma questão de tempo. Eu achei que minha vitória contra a crônica encerraria o eterno ciclo do combate. Infelizmente, ele recomeçou. Não temos escolha. Devemos deter Shang Tsung. Os milhões em minha sociedade da Lotus Branca nos ajudarão, se necessário. Obrigado, meus amigos. Ele está aqui. Liu Kang. Você encontrou aliados? Titãs aliados, na verdade. Como pude ser tão cego? É claro que não há apenas nossas duas linhas do tempo. Retorne para a sua, Shang Tsung. A sua tentativa de fundir linhas do tempo falhou. Sim, seus camaradas se provaram engenhosos. Sendo assim, eu me resigno a simplesmente destruir sua linha do tempo. Saber que existem outras para conquistar torna esta escolha mais aprazível. Após eu destruir sua ampulheta, sua linha do tempo cessará de existir. Será muito prazeroso acabar com você uma última vez. Ela foi precisató de prosperar... Não, mas não estávas ... Você atue a cerida... Seja com força não tem o nome desse. Eu conheço seu estilo Sei o que você vai fazer antes de você Igualmente Espero que nossa vantagem seja decisiva Fight Por que não voltas da sua linha do peixe? Fight Ah! Como senti falta de lutar ao lado da Kitana. Não só o Jan-chan! Vamos arrancar a carne dos sócios deles. As Tanyas são todas assim, malignas. A minha eu sei que é. Devia conhecer a minha. Vai ver que ela é bem melhor. Eu adoraria. Se a gente sobreviver... Fight! 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 Tchau, tchau. Você é o melhor que Shang Tsung consegue? Assim começa. Liu Kang. Temos que deter eles. Se essa ampulheta for esvaziada, esta linha do tempo será destruída. Recupere-se logo, meu amigo. Isso vai acabar com a sua linha do tempo exterminada. Seus momentos finais serão de tortura e muita dor. Eu não temo suas ameaças. Eu venci gêmeos muito piores do que você. Fight! É hora de quebrar a minha imagem do espelho. Tchau. 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 Voltem à sua linha do tempo, irmãos. Tchau. 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 Tchau! Você merece isso. O fim de Shang Tsung está próximo, e o seu fim também. Isso não acabou, Liu Kang. Obrigado, todos vocês, pela ajuda. Vencemos essa batalha unidos. Shang Tsung se foi, mas não o derrotamos. Ele voltará para retomar a campanha dele. Não só contra esta linha, mas todas as linhas. Só temos uma escolha. Lutar contra ele. Precisamos destruir o poder dele e impedi-lo de guerrear contra nós. Eu concordo. Mas Shang Tsung deve estar reunindo aliados como eu reuni vocês. Precisamos ser melhores do que ele. Reunir um exército incrível com todas as linhas do tempo. Tchau!